Fala galera, Alê Siqueira Personal Trainer, pra quem me conhece já dos reviews aí da Total Health falando sempre dos aparelhos da Total Health, da ergonomia, da biomecânica hoje estamos aqui de uma forma diferente, hoje vocês vão conhecer um pouquinho do meu estúdio vão ver um treino aqui no meu estúdio e eu vou explicar um pouquinho pra vocês como que se deu essa parceria Alê Siqueira e Total Health eu estava procurando um aparelho, uma marca que me atendesse tanto no designer fosse um designer que combinasse com a minha estrutura e eu também estava atrás de uma biomecânica, ergonomia e na Total Health eu consegui juntar tudo isso designer, ergonomia e biomecânica estou muito satisfeito com a parceria e espero que se prolongue e que cresça muito esse modelo de trabalho meu estúdio fica aqui no Bairro Jardim, quem quiser pode me chamar aí no direct venha conhecer em Santo André valeu galera vinte e 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 vintinte e vinte 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 e vinte, vinte e 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 v